A partir de hoje, os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio de 2012 já podem ter acesso às redações corrigidas. Basta acessar o link do Enem no site do Ministério da Educação com o CPF ou o número de inscrição e a senha. Foram corrigidas até agora mais de 4 milhões de redações. Por enquanto, os recursos não serão aceitos. As correções terão apenas finalidade pedagógica. São avaliados o domínio da língua portuguesa, compreensão do tema e capacidade de selecionar e organizar ideias.